E aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal E aí como vocês estão, tudo bem? Espero que sim Com a gente tá tudo bem, graças a Deus É com um enorme prazer que eu começo esse vídeo pra vocês aqui agora galera Começou a chuva aí pessoal, chuva forte né Tipo de chuva e trevoada, tá bom Aqui ó, chuva do verão Tava muito quente e abafado todos os dias gente Aí o sinal é esse daí ó Vem chuva Deixa eu ver, tá vindo aqui a parte de cima mais Tá, tá uma vetania até Virou aqui a plantinha de manhã Tá chovendo um pouquinho pessoal, só que tá chovendo fraquinho Né, agora Tá chovendo à vontade mesmo, começou a chover com força Já tá descendo a água no terreiro ó Agora tá um vento frio gente Agora rodilho mesmo a chuva por todo canto ó Aqui na região ali embaixo, tá vendo Todos fechados de chuva que tá É uma benção galera, agora sim começando a chover ali ó Muito, muito dia mesmo né, sem chover seco Vocês viram aí nos vídeos né como tá Começou a chover agora hoje Agora já Já dei uma paradinha mais já agora Tá atruvejando um pouquinho Deixa eu olhar aqui galera, se tu sabe A água quando começa a chover é forte ó Vem aqui pra calçada Cheguei a descer aqui na calçada ela Tem que tá perdendo com o rodo Ela tá parando já galera Pede limone na preta como tá murcho Tá seco Uma galinha pretinha pessoal Aqui lá da casa de uí Agora ela tá aqui Ela fica mais andando separada Mais que as outras Ela não anda muito com as outras não Não sei porquê galera Os piquinhos tá ali Amanhã já solta Se Deus quiser Chega a hora de soltar eles Vai fazer 15 dias amanhã Não, para de chover Mas a gente já vai começar de novo galera Vai aumentar de novo parece É um vale do terreiro Charcado ali moladão Até agora né Choveu pouco tempo gente Mas pensando Pelo jeito assim Vai chover mais Tá aumentando de novo Vai chover E lá pra baixo Tá escuro Tá bonito né gente Começa a chover assim Ó o trovão Não sei se deu pra pegar aí Pessoal Na filmagem né O barulho Do trovão agora Daqui a pouco Daqui a pouco Volto com o vídeo gente Né Deus abençoe Continua chovendo aí Que tá precisando viu Olha aí galera Tinha andado uma paradinha Nera Mas agora Como já tá de novo E tudo beijando bastante Aumentou demais o trovão É lindo É lindo lindo Pessoal Não me canso De mostrar pra vocês Pra ali tá claro Né Mas já dá aqui Pra baixo Tudo escuro De chuva Carregado Minas nuvens Ó o trovão Deixa eu ver trevoada Galera Pra refrescar o calor Aí ó E molha os pés de fruta Né As árvores Capim Tudo Não é isso gente Ajuda bastante a chuvinha Se chover hoje Galera Começa a chover Né Mais constante Mais Dias Né Aí no instante Começa a enverdecer De novo O tempo É ligeiro demais Se a chuva Ficar mantendo Né Que nem chove hoje Daqui uma semana Chuver novo Assim Sempre mantendo Essa chuvinha Aí Os pastinhos Não tinha que ficar verde Ó o trovão Os plantinhos de manhã Aqui ó Tudo Na calçada Fica bonito Né Galera A casa A frente da casa A gente fica aí De planta E arredor Plantada De fruta Laranja Um pouco Ceringue Ó a bica Aqui tá aqui A cabeça Não É isso aí Pessoal Depois para a chuva Aí Eu volto com o vídeo Pra vocês Tá bom Pessoal Pessoal Agora já parou De chover Tá com um tempinho Até que parou Tava bonito Neste ano Choveu bastante Né Logo no começo Do vídeo Como vocês viram Aí depois já deu Uma paradinha E depois continuou E tudo Vejou mesmo Tudo Vejou muito Eu até tirei O roteador Da internet E da tomada Né Por causa Dos trovão Né Posso ser que Podia dar Aquela energia E acabar Danificando Como danificou Um ano atrás A galinha lá Preitinha Tá pondo Essa ainda E agora Tá tardezinha Já né Daqui a pouco Escurece E uma mudança Nublada Deu uma chuvadinha Boa né Gente Já ajuda Bastante Já Deus queira Que continue Nesses próximos dias Pra ir mantendo Molado Aqui na palma Na palma Que a gente tá nova Que foi Que o meu pai Cortou ano passado Tá crescendo A uns pouco Essa Né Que tipo Crescimento Ela é meio Lento Né Que a terra Não é Essa escura toda Né Muito boa E ainda é mais seco Por mais que palma Seja do seco Mesmo Aqui é demais Também É ressecado Sabe gente Ainda demora Um monte de tisil Ali ó Os pedrinhos de pau Sai tudinho Pra cá Tá As formiguinhas Aqui pessoal Que fica saindo Formiguinha de asa Sai um monte As galinhas Fica catando também Só que aquela galinha Preta Que vem lá de Willia Gente A raça dela É danada Ela chovendo Chovou cortando E ela não cercada Nem aí As outras Ficam todas paradas Ela não se fez de pau Ela não Ela fica Andando Pensa na bichinha Andando Ela que é Eu não sei se dá pra escutar No vídeo Gente A gente tá Truvejando longe Truvejando bastante Ainda Só que por aqui Hoje eu acho Que não chove Mais não Num vídeo Num vídeo Que eu fiz Gente Provavelmente Isso vai sair Antes Né Por causa da chuva Eu gosto de postar Antes Mas tem um Que vai sair Em um canal Que foi Meu pai Tirando uma cerca Lá de perto Um barreirozinho Né Pra fazer a limpeza Na máquina Mas como choveu Não vai dar pra fazer Não gente Porque já Criou um pouquinho De lama lá Aí eu acho Que a máquina Já não Não trabalha Ela escorrega Né Acho que não vai dar certo Mais de fazer Pelo menos Nessa semana E Quando o vídeo sair Vocês vão entender Do que eu tô falando Tá bom gente Dispor Quem tá aqui Já vou estar rechando agora Tá ajeitando eles Como tão grandão Já ajeitei duas vezes hoje Logo cedo Meio dia E agora Tardizinha Pra finalizar Com chave de ouro Vai tá saindo O vídeo amanhã também Vou tá fazendo No caso ainda Né Com a galinha Os pintinhos Tá soltando ela No terreiro Liberando Pra você estar Acompanhando aí Tá bom galera Não liga né Que a baguncinha Fica aqui atrás Né Essas galinhas aqui Ó Como eu falei De pedir limão O bicho já tá debilitado Já né E a gente Sempre fazendo Muitas coisas mesmo Gente Aí Pra pessoa Tá aguando tudo Complica viu Puxado demais Aqui ó Os pintinhos Dois pra sair Pro terreiro Amanhã Vocês saem Se Deus quiser Amanhã logo cedo Libera a porta aqui A galinha Gente Da que chegou lá De ilha Ela Veio logo pra aqui E daqui não saiu mais Né Ela chocou E passou Mais de 15 dias Né Aí foi que tirou Os pintinhos aí Aqui dentro Aquela galinha ali Gente Eu sempre coloco A ração dentro Só que Pode dar Tudo de papinho cheio Eu vou colocar Mais um pouquinho De ração Né Que já comeram tudo Como a galinha Fica aqui dentro Aí ela come também Né Mas nessa teia aí Também tá cheia De ração Gente Tipo Fica a ração À vontade Porque já Acabaram agora Tardezinha já Tá bom É isso aí É isso aí Galera Eu vou deixando Esse vídeo por aqui Espero que vocês Tenham gostado De acompanhar Essa chuvala Que deu Começou a chover Eu quis mostrar Pra vocês Pra vocês Tarem vendo A chuva aqui De verão É trevoada Chegando aqui No sítio Tá beleza Então é isso aí Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau